Você tem vergonha de sorrir? Se sua resposta for sim, eu sei exatamente pelo que você está passando. Mas eu quero que você pense, você já imaginou como seria sua vida se você tivesse o sorriso dos seus sonhos? Você voltaria a tirar as fotos que você deseja, você voltaria a sair com quem você quiser, você resgataria a sua autoestima, a sua autoconfiança, você se sentiria mais bonita, mais feliz, você voltaria a viver de verdade. E você pode até pensar, ah, mas será que eu consigo voltar a sorrir? Já se passou tanto tempo, já aconteceram tantas coisas na minha vida, que eu não sei se tem mais jeito para o meu caso. Eu quero dizer que tem jeito sim, e muito mais do que ter jeito, eu quero dizer que uma nova vida te espera depois do seu novo sorriso. E eu quero te ajudar a mudar a sua história. Quer saber como? Clica no botão que vai aparecer aqui na sua tela e vamos conversar.